Olá meus amigos sejam bem-vindos a este canal, meu nome é Otávio Masvedo, falo a partir de Sofala e neste momento encontro na beira para aproveitar e gravar alguns conteúdos e seguintes meus irmãos. Eu estou hospitado nesta casa, uma casa linda, maravilhosa, bonita, veja como ele está, uma cama bem bonita, aqui tem quase tudo né, tem esta cama que está a brilhar, tem uma ventoinha, uma ventoinha esta, uma plasma, está ali um espelho, tem esses, essas duas coisas ali, esta, esta, tem o quarto banho, este é o quarto banho, está ali o chuveiro, um quarto banho muito limpo, muito limpo mesmo, se quererem aderir isso ou chegar aqui na beira quando já é noite, você diz que vou noivado, noivado, pergunta onde que é essas casas do senhor ou do gaste house, como vem escrito, na margem gaste house serviços de atendimento e balcão. Já amanheceu, já é dia seguinte meus amigos, a cidade da beira é uma cidade de Moçambique localizada no centro do país, capitada da província de Sofala, tem o estatuto de cidade desde 20 de agosto de 1907 e do ponto de vista administrativo é um município com um governo local eleito e também desde 2013 um distrito, uma unidade local do governo central dirigido por administradores. A beira é a quarta maior cidade de Moçambique após Amatola, Maputo e Anampula, contando com uma população de 533.825 habitantes de acordo com o censo populacional de 2017. E 17, a cidade da beira foi originalmente desenvolvida pela companhia de Moçambique no século XIX e depois diretamente pelo governo colonial português entre 1942 e 1975, ano em que Moçambique obteve sua independência de Portugal. Atualmente a cidade encontra-se modernizada, embora ainda mantenha algumas áreas degradadas e problemáticas como é o caso do grande hotel da beira, depois da cidade de Maputo, a beira é o segundo maior porto marítimo para o transporte internacional de cargas para Moçambique. Em março de 2019, o secrônico e daí devastou a cidade da beira, destruindo 90% da cidade da beira. Esta é a praia mais famosa da beira que é considerada a praia de estorrer, onde os pescadores embarcam seus barcos para tirar certos peixes para o seu negócio. Quando vim para aqui na praia, meus amigos, passei pela sua praia, mas não me permitiram que eu gravasse, que eu formasse na sua praia, mas comprei alguma refeição para aqui na praia, porque eu vou aproveitar para gravar meus vídeos, porque os meus dias também estão para ir, vou aproveitar e mostrar o que comprei para o meu mata-beixo aqui na praia de estorrer. Meus amigos, aqui é um lugar bem maravilhoso, se tu estás cansado, estás com calor, é só de vir aqui na praia de estorrer, se diverte, não basta chegar aqui na beira sem chegar nesta linda praia de estorrer. Então, deixa eu mostrar o que comprei durante a minha viaja para aqui na praia de estorrer. Deixa por câmera de frente Este bolo Como pode ver E mais este Uma água Uma água Uma água Um Sweet chips E uma bebida de porfrida que é coca-cora Hum Por refresco eu gosto muito É só isso, meus amigos, que eu comprei para o meu mata-beixo. É o de fotógrafo aqui, estamos aqui na praia de estorrer. A procura do melhor, né? Sabes como que é? Sem o melhor nunca nada aparece na vida. E a pessoa, a motivação, nada é perder o foco, o objetivo e esperança nessa vida. Tem pessoas brincando, jogando, bola, futebol da praia, sabe-se que, né? Aqui quando se aquece, quando chega o tempo de verão, enche muita gente. Mas este tempo de inverno, também estão a encher pessoas, porque aqui na beira está fazendo calor. Pequeno calor, né? Em outras cidades, por exemplo, no distrito de Gorgoso, esta hora aqui está frio, mas aqui na beira está calor. Muita gente aqui na praia, a formando, a jogando, a brincando. Muita diversão aqui, muita, muita, mas diversão. Meus irmãos, precisam chegar aqui na praia para conhecer um bocadinho. Aqui é muito divertido e divertido mesmo. Muita gente brincando, de um lado para o outro. A procurar uma boa brisa. Aqui a brisa, o que tem demais é brisa aqui. Uma brisa enorme mesmo. Se formos a velha, ali no fundo, ali no fundo tem esta casa de salva-vida. Esta casa de salva-vida. E ali tem uma espécie de navio dos anos 80, 60. Não sei explicar se é um navio caído, não sei, né? Mas dos anos 80, não. É dos anos 40, década. Não sei definir que é a década X, porque estarei já a mentir, né? Não sei que década, mas, bem, é um navio de tempo. Eu não posso me definir que é de década X, uma vez que não é. Estarei já a mentir, meus irmãos. Ali, você não precisa se preparar que vão na praia ou vêm com comida, não. Aqui é tudo aqui. Vê com umas moedas, você chega aqui, diverte, diverte. Quando já tem fome, você pode vir comprar comida. Tem, por exemplo, esta casa ali, como estão a ver. Ali. Ali. Vende-se também a comida. Ali tem um jovem aprendendo seus chocolates, colachas. Muito mais. Por exemplo, esta parte aqui, está menos agitado. Não tem muita gente. Mas lá onde saí, onde mostrei os meus amigos lá em casa, estava bem, bem lotado, né? Muitos a fazer suas brincadeiras. Muitos e muitos mesmo. Ao passo que aqui, não tem muita gente aqui. Está vazio. Mas lá para as 12, 13, 14, eu creio que vai estar full de pessoas. Full de gente. É muito maravilhosa. Nós recebemos a praia de Estorril, mas na história este aqui é o Oceano Índico. Os primeiros portugueses a chegar aqui em Moçambique usaram este oceano aqui. Usaram este oceano para chegar aqui em Moçambique. Mas foi isso em Moçambique, quando chegaram os primeiros portugueses. O Vasco da Gama. Usaram este lindo mar. De jeito como estão a ver que é um mar pequeno. O Oceano não, meus amigos. Este é um mar muito enorme. É muito enorme aqui na África. Este oceano está no continente africano, meus amigos. É um oceano que está no continente africano. Os irmãos podem perguntar aqui, ao final lá onde que termina o oceano? Eu não sei. Eu não sei onde que termina o oceano. Eu vejo uma vasta água, uma vasta área de água. Só não vejo onde que termina. Nem casas lá não tem. O que eu sei, só no sul há um país. Mas depois de... É um país que está no meio de água. É uma ilha, quero dizer. É uma ilha. O Madagascar. Tem o Madagascar, tem a Suaslândia. Mas estão no sul. Não é dizer aqui na beira depois da praia tem. Mas outro país não. Eu não sei, mas não. Eu creio que não tem nenhum outro país, meus irmãos. O que eu sei, isso já é oceano. E este oceano chama-se oceano Índico. E quando estamos em casa, nós não referimos que é oceano, não. Nós referimos que é a praia. Vou na praia brincar, ao passo que não. Este aqui é oceano Índico, meus irmãos. Este é oceano Índico, meus irmãos. Mas quando... É língua vulgarmente, nós falamos que é... É praia, mano. Isto é normal dizer que vou no oceano Índico e ninguém te responde. Mas basta dizer que vou na praia. Muitos vão, vão, vão já concordar contigo. Que sim, vou na praia brincar. Vou na praia Estorrir, vou na praia Miramar. Vou na praia Nova, vou onde, onde. É muito mais, é muito mais isso. É muito mais isso, meus amigos. Então quando diz, ah, vou no oceano Índico, na beira. Ninguém vai te responder. Fica tipo, esteja a falar sozinho, meus amigos. Mas aqui é muito e muito divertido. Aqui é na praia Estorril, muito divertido, meus irmãos. Muita gente lá frente. Ainda há muita gente a curtir a praia. Vocês podem me perguntar, o que será que você está a dizer que esta praia, este oceano, cadê os navios, cadê os barcos a transportar? Sim, tem barcos. Mas estão bem no fundo, no fundo, no fundo mesmo. Estão a sair, estão a ir com cargas, não sei se vão com carga ou não. Não sei se vão com carga ou não. Mas aqui, o que eu sei, aqui não é no porto não. No porto já é outra praia, meus amigos. No porto é outra praia. Por isso é difícil eu ver barcos estacionados aqui. Mas o que eu sei, aqui podemos notar barcos andando. Eu tenho, por exemplo, ali na minha frente, algumas canoas. Acho que devem ser canoas de pesca, meus amigos. Estas são canoas de pesca. Não são pra transportar produtos, não. Deixa eu aproximar as canoas. Eu quero usar um transporte pra pesca. Eles se ajudam pra pescar, meus amigos. Está ali muitos e muitos canoas. Muitas canoas aqui. Há muitas e muitas mesmo canoas, meus amigos. Está ali uma delas. Deixa eu mostrar. Deixa eu chegar perto pra mostrar os canoas. Tem esta. É uma canoa individual. Esta pode perguntar. Ah, será que vocês estão cargando isso ou alguma coisa? Não, não. Esta aqui é uma canoa individual. Esta é uma canoa individual. Para uma pesca ou para diferentes fins. Não posso dizer que sou para pesca, né? Mas para diferentes fins. Tem outros ali, se formos a ver. Esse. Tem mais aquele. Tem mais aqueles. Estão ali no fundo. Estão parados. Tem mais esses. Esse. Se for a ver, meus amigos. Ali, ali no fundo. Tem alguns burros. Tem alguns burros. Eu não sei, né? Não sei dizer que são burros para, se calhar, para passeio. Eu não sei, não sei. Eu não posso mentir, não. São burros para o quê? Para fazer x, y, não, não. Estão ali os burros. Eu não sei se é para o quê esses burros, não. Mas o que eu sei, tem burros aqui na praia. Outros podem dizer, não, os burros vão nadando também. Não sei, não sei. Mas eu encontrei os burros aqui, meus amigos. Estou aqui a curtindo. A praia é muito, é muito enorme mesmo. É muito grande, meus amigos. Podem dizer, ah, você está caminhando no mesmo sítio. Não, não. A praia é muito, muito grande. Já caminhei mais de três quilômetros. Mais de três quilômetros. Aqui na praia de Estorril. Ah, muita maravilha, meus amigos. Podem dizer, ah, você não caça. Não, 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 meus amigos. Aqui é muito divertido. Aqui ninguém cansa, não. Aqui, ninguém cansa. Aqui quando chega é tudo maravilha. Tudo aqui é maravilha, meus amigos. Tudo é muito bonito. De jeito como estão a ver, o mar está bem agitado. Como lá onde sair, aqui é a mesma onda, meus irmãos. Está com a mesma onda por aí. Está com a mesma onda o mar, meus amigos. Está ali. Pode dizer, não, 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 não. Nós não estamos a ver. O quê? Ah, nada. Está ali. Eu não sei se são que tipo esses passapinhos ali, como estão a ver. Ali estão a voando. Bem branquinhos os gajos. Estão ali, vão nadando. Não sei. Não pararam não. Mas já, eu creio que vão nadar, vão nadar sim. Aqui pode dizer, não, 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 não. Nós não estamos a ver o mar. Sabe o quê? O mar é este. Este. Vai até ali. É onde você... É muito, muito, muito grande, meus amigos. O mar é muito grande. Ainda não tenho na mente... Aqui é no sítio, na Praia de Estorir, onde os pescadores estão congregados para pescar os peixes, para fazer seu certo comércio, para ajudar a sua família lá em casa. Meus amigos, aqui encontra bastantes barcos vulgo canoas, em que os pescadores usam esses instrumentos para fazer o seu comércio. Este canoa, está a ver, não é? Como podem ver, tem certas, bastantes canoas aqui. E os mordores estão naquelas casinhas. Estão a descansar, enquanto os outros estão a empurrar a canoa na água para pescar, não é? Meus amigos, se queiram adquirir peixes ainda frescos, é só aqui, não é? Como podem ver, do fundo fundo tem esses pescadores, não é? A tirar seus peixes para o comércio, não é? Outros peixes para comer, outros para comer, não é? Nem todos os peixes podem conseguir comer, não é? Eles se coadjuvam com este serviço. É isso, meus amigos. Para quem está gostando do vídeo, isso, partilhar, deixando seu like, ajudando o canal a crescer, não é? Não se esqueça também de se inscrever no canal, não pure o vídeo. Isso estará me ajudando bastante, e bastante mesmo. Agradeço a todos que chegaram até neste final do vídeo. Tchau. Fique com Deus. Até o próximo.